Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste onde você estiver. Se você morar fora, em outra região, a gente adapta esse seu cultivo. Não sai desse vídeo, nem espera para ir até o final para se inscrever. Se inscreve logo, o nosso conteúdo é maravilhoso, a gente vai te ajudar nesse cultivo aí, ok? E para você, para todos os inscritos, um grande beijo. Para você que está chegando aqui agora, um meu beijo do coração, seja muito bem-vindo. Você pode sempre contar com a gente. Para todas as pessoas que estão dando like, muitíssimo obrigado. Aproveita que está com o celular na mão e já dá aquela curtidinha, aquele like. E para todas as pessoas que estão deixando recados aí no YouTube, sei, admito que estou ausente lá dos recados. Mas é porque o tempo está mínimo, a correria está muito grande, porque está chovendo muito. E a gente está aproveitando esses dias assim, ó, de sol, para adiantar a reforma lá do terreno. E aqui no quintal, é muita coisa. São dois trabalhos, vocês sabem disso. Eu estou ausente lá dos comentários, mas eu estou vendo a quantidade de comentários, ok? Recados para dar, sim, temos recados para dar. Gente, a rifa, ó, aqui nessa tela, aqui nesta tela, embaixo dela tem o título do vídeo. Aí você toca no título do vídeo, aparece o número de watts, para a gente comprar produtos para as suas orquídeas. E também para a rifa. A rifa que eu iria fazer o sorteio agora no final do mês, domingo, dia 30. Não vai ser no dia 30, vai ser dia 7, no próximo domingo. No primeiro domingo de julho. Por quê? Porque eu estava dando uma olhadinha na previsão do tempo e tem uma tempestade prevista para domingo. Não tem como fazer o sorteio. A internet pode cair e, você entendeu? Então a gente vai fazer no dia 7 de julho. E também porque a gente não vendeu a rifa ainda completamente. O prêmio da rifa é muito bom, então eu só vou fazer o sorteio quando vender ela completamente. O prêmio é maravilhoso. São 15 falenopsis. 10 para o primeiro lugar e 5 para o segundo lugar. E ali, junto do prêmio, eu vou mandar as falenopsis gigantes. Vocês lembram, né? Que a gente comprou as falenopsis. A gente não. A minha cliente comprou e me presenteou com algumas. Olha só o paraíso. As falenopsis gigantes, importadas. Olha o tamanho dessas folhas. Lindíssimas. Nós vamos plantar uma agora. Eu vou te dar uma super dica. De várias dicas. Olha só. Olha, veio muito assim com haste floral. A gente não espera muito dessas hastes, porque elas sofreram com a viagem. Tirou o substrato. Mudou o clima, etc. Mas a gente vê o que a gente faz com essa haste. Depois eu digo para vocês, tá? Mas olha o tamanho da bicha. Adriana, a bicha é grande. A bicha é grandona. Olha só. E nós vamos plantar uma. Agora. Daqui a pouquinho, tá? A gente vai plantar uma. Então, no prêmio da rifa, são 10 orquídeas para o primeiro lugar. Então, eu vou mandar 8 falenopsis de cores diferentes. Normal, eu vou colocar duas. Dessa gigantona. Mas eu identifico. Para que você veja aí. E também, na mesma caixa, eu vou colocar aqueles brindes que eu ganhei do Emporio das Orquídeas. Pois é. Eu vou mandar aquele brinde que eu recebi. Eu vou dividir. Metade vai ficar para mim. A outra metade eu vou dividir. Eu vou dividir em 3 partes. Por exemplo, o adubo Rimitsu. Eu vou transformar ele no mega adubo. Vou colocar a minha mistura. Então, eu divido em 3 partes. E mando uma parte para o primeiro lugar. Uma parte para o segundo. E uma parte para a pessoa que ficar com a gente até o final da live. No dia 7. Está marcado. Lembra aquele lance que eu sempre faço um sorteio no finalzinho para quem está ao vivo? Então, é isso que vai acontecer. Nós vamos no dia 7 comemorar. Não vai ter vídeo promocional dos 5 mil inscritos. Não vou fazer. Por quê? Porque tem muita gente que vai lá, participa do vídeo promocional e quando chega no dia da live, não está lá na live com a gente. Está entendendo? Aí o pessoal que está lá na live acaba não participando, não ganhando o prêmio. Então, o que é que eu vou fazer? Os 5 mil inscritos nós vamos comemorar no dia 7 de julho. Entendeu? Então, eu vou sortear, fazer dois sorteios para quem fica do mesmo jeito, para quem ficar comigo até o final da live. Vão ser os representantes dos nossos 5 mil inscritos. Ok, tudo certo? Dados, recados, dados, recados. O número de watts é para a gente comprar a placa de caixa. Olha, o kit de adubo. Vamos lá. São 5 produtos, vocês já sabem. Essa, olha, uma cliente minha, ela ficou de mandar um vídeo para mim. Foi uma das primeiras pessoas a comprar o meu kit de adubo. Olha, a mesa, lá no início. E ela mandou várias fotos. Ela disse, Adriana, olha o paredão de flores. Ela está impressionada com o resultado dos meus adubos. Ela falou para mim que tinha lá 4 catileias das plantas. Ela só tinha 4 catileias que ela nunca tinha visto floração das plantas. Estão as duas floridas e duas com espada. Ela vai fazer um vídeozinho, vai mandar para mim, assim, um vídeo de um minuto e eu vou publicar aqui, ok? O meu kit de adubo, tá aqui? São 5 produtos, alimentação completa para as suas plantas. Quem é que está destruindo a casa aí? Minhas cachorras, né? Para comprar a placa de cajá, olha para isso daqui. Essa aqui é de 30 centímetros, custa 30 reais. Olha a largura dessa casca para você colocar a sua catileia. Maravilhosa. Mas, Adriana, eu preciso de uma placa maior. Claro, você precisa. Se você precisa, olha só, a de 40 centímetros. Olha a largura dessa casca. Olha a largura dessa casca. Perfeita para você colocar a sua catileia aqui. E vocês viram, né? A gigantona catileia que eu botei. Viram como ficou bonita? Essa placa de cajá. Isso aqui não vai acabar nunca mais. Nunca mais. Aí você vai reencarnar e ela ainda vai estar lá com você. Porque na próxima reencarnação a gente volta, orquidófilo também, de novo. Os orquidófilos, as pessoas que cuidam dos animais e os orquidófilos, a gente vai ter, a gente vai morrer e reencarnar. Morrer e reencarnar. Não vai ficar, não precisa esperar, entendeu? Porque o planeta precisa da gente. Entendeu a jogada? Ah, tá. Deixa eu mandar um beijo. Sandra, um beijão para você e seu marido que está operado aí, tá? A Sandra falou comigo e disse, Adriano, o meu marido está aqui perguntando. O Adriano não fez vídeo, não. Um beijo muito grande aos maridos que estão começando a gostar desse mundo. Entra nesse mundo de orquidófilia, tá? Você vai ficar mais coladinho aí com a sua esposa. Com esta pessoa que tanto te ama, bobo. Então, entra aqui nesse mundo da orquidófilia. Quando a gente entra nesse mundo aqui, a gente esquece daqueles problemas lá fora, entendeu? Casca de cajá, picotada, tá aqui, bonitinha. Olha só, para você colocar o seu dendróbio, seu epidêndrio, esse substrato, não retém. E vocês viram a minha vanda, né? Vocês viram o resultado. As raízes das orquídeas, elas tomam conta da casca de cajá. Por quê? Porque aqui fica um ambiente perfeito, equilibrado. As raízes amam. Então, elas gostam da casca de cajá porque não retém umidade demais, entendeu? Não altera o nível de pH. A raiz sabe que se ela ficar grudadinha aqui, ela nunca vai ter problema com o apodrecimento. Ela não é boba. Deixa de ser boba. Compra a casca de cajá. Propaganda feita. Vamos lá. Queremos ver floração, Adriana. Temos floração. Esse período de chuva é um período... E olha que eu recolhi muitas plantas por conta disso, porque a chuva vem, detona, sabe? E eu não gosto de tirar plantas do lugar, mas eu tirei algumas que já tinham levado chuva, óbvio. Como essa lélia purpurata cárnea. Bichinho levou chuva, eu recolhi para ver se mostrava se dava tempo. Sabe, mostrava uma semana aqui e eu, sabe, ocupadíssimo. Olha só, uma cépala já foi. Olha só, derreteu de água. Olha para aqui, olha. Ela estava tão linda e eu queria ter mostrado para você. Minha lélia purpurata carne ia ficar uma capa lindíssima, não ia? Mas olha só, a chuva detondou, mas não tem problema. Agora eu vou tirar essa flor e ela vai voltar para o canto dela. Esse musgo. Adriano, como é que você consegue essa umidade? Molhando o chão, entendeu? Aqui é muito quente, então tem que molhar o chão todos os dias mesmo. Olha só, cria esse link que a lélia ama, entendeu? É o tipo de orquídea, ela é uma orquídea que gosta de uma luminosidade 70%, mas ela gosta de manter os pezinhos molhados, então o que a gente faz? Proporciona a umidade aqui embaixo. Aqui ela leva a temperatura, mas aqui ela leva a umidade. Então cria esse link naturalmente de tanto que você molha o chão e a lélia ama. Olha só, primeira floração dela, essa planta foi comprada no Rio Grande do Sul em 2016. Para você ver, Adriano, eu estou com quatro anos que estou com uma planta e ela não floresce. Pois é, essa planta está comigo, desde 2016, são oito anos que essa planta está comigo. Eu comprei, era um bebê, era um bebê, gente, olha cá, olha isso, era um bebê com três, esses dois, eram esses três bulbos aqui, um bebê, entendeu? Então oito anos depois ela vem florescendo pela primeira vez, lélia purpurata carne e que pena que a chuva detonou. Uma flor se foi e a outra já está derretendo. Oito anos para esperar uma floração. Adriano, é muito tempo. Gente, mas a gente tem orquidófila, a gente não vai morrer cedo não. Eu vou viver cento e vinte anos. O que é mais? Ah, tá. Olha só, também passando floração. Muito está vendo a chuva, o que é que está fazendo. Cateleia labiata em pleno mês de julho, praticamente, né? E eu estou com cateleia labiata ali com botões florais. Adriano, o que é que acontece? Olha só, também eram duas flores, caiu uma, a chuva detona mesmo, gente. Adriano, o que é que acontece? Cateleia labiata nessa época do ano? Pois é. Quando você aduba suas plantas, elas se sentem aptas a florescer a qualquer, emitir um broto, floração. Emitir um broto, floração. Emitir um broto, floração. Olha só, muito linda, bonitinha, cateleia labiata. Para os apaixonados, assim como eu, por cateleia labiata, tá? E eu tenho ali com espata, com espata. Vai florescer em o que? Em setembro? Deixa eu pendurar aqui, longe de problemas. Ah, e também, vamos lá, da série, mandarela, de valquiriana florescendo. Olha só, essa planta eu também comprei um bebê, olha aqui, ele aqui, eu comprei um bebê e eu nem lembro quando foi, tá? Cateleia valquiriana da série, olha só, Adriano, essa é a capa do vídeo? Não, eu tenho uma coisa linda, linda, para mostrar para vocês. Gente, o cheiro disso aqui, olha, meu Deus do céu, quem quiser sentir o cheiro real dessa planta, coloque essa planta no nariz às quatro horas de amanhã. Essa é uma suave vezes tipo, é uma rosete, suave vezes tipo, olha só, lindíssima, muito bonita, perfeita, ela só não tem uma armação, assim, digna de pódio, né? Mas, sadia, olha só, bonitinha, catoleia valquiriana, tá assim de catoleia valquiriana, tá? Deixa eu pendurar ela aqui, longe de problemas, pronto, depois eu guardo ela no lugar dela. Vamos plantar? Falenopsis, gente, olha para isso daqui, nós vamos plantar, tem um aqui, ó, que vocês vão ver daqui a pouco, vai ser a capa do vídeo, tá? Olha o tamanho disso, olha para isso daqui, as falenopsis, eita, meu Deus, ficou tudo longe dessa vez, porque, o que é que acontece? Vamos lá, eu costumo plantar falenopsis, no vaso, eu gosto daquele vaso transparente, faz tudo, pode vir? Eu costumo, eu costumo, fazer, eu gosto de plantar falenopsis no vaso transparente, ok? No vaso transparente. Vai lá naquela bancada lá, depois da vanda, tem uma falenopsis com haste floral, no vaso transparente, eu gosto daquele vaso transparente, por quê? Porque quando a gente, quando a gente planta, logo quando a gente planta, a gente, do lado de fora, a gente vê, vá, 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 não, do lado direito, aí, vá, tem, aí, você está em cima dela, na parte de baixo, está com haste floral, não rapaz, atrás de você, ela está com haste bem grande, eu acho que você pegou, o vaso é transparente, é, pronto. Então eu gosto daquele vaso transparente, logo no início do nosso cultivo, por quê? Porque quando ela, do lado de fora, de fora, a gente vê o que está acontecendo aqui dentro, dentro do vaso, se ela está bem, se não está, cuidado, pegue direitinho, porque esse vaso vai se quebrar. Entendeu a jogada? Aí eu quero que você pegue essa grandona que está aí, uma maior que está aí no vaso preto. Eu, no início, do início, quando eu compro logo a falenopsis, eu coloco nesse vaso de sorvete, ó, entendeu? Porque ele não está se quebrando, porque foi recém plantado, nesse momento a gente limpa assim, ó, quando a gente pega a planta, e, olha só, daqui de fora a gente vê isso, só, entendeu? A gente vê. É sério, gente, é sério. Olha, eu sou apaixonado pelo que faço. Eu sou o meu maior fã. É sério. Olha o enraizamento da planta, tanto fora, olha dentro. Olha o enraizamento. Agora, olha o resultado da minha adubação. Duas hastes florais. Olha para isso daqui. Olha a saúde da planta. Olha dentro o enraizamento. Eu sou o meu maior fã. É sério, gente. Sério. Vou mentir. Olha só, que coisa lindíssima. Perfeito. Então, eu gosto desse vaso por conta disso. Só que ele é um vasinho fraco, ele se quebra com muita facilidade, entendeu? Então, ele fica aqui dois anos, e depois desse cultivo aqui, presta atenção. Depois desse cultivo aqui, quando você levou ela para a sua casa e você viu que ela está bem, porque você está vendo que ela está bem, aí eu passo para um vaso definitivo. Fica aqui, bonita. Eu passo para um vaso definitivo, que são esses vasos gigantes. Olha para essa orelha de elefante. Essa daqui é a minha giganta. Tá bom? A minha giganta. Olha para isso daqui. Aqui é uma planta, mas ela botou um filhote. Então, agora são duas, ó. Foi um filhote. Então, ela já está também com haste floral. Um haste. Olha, olha, gente, é sério. Eu estou falando, ó, vou falar sério com vocês, tá? Vou falar sério com vocês. Uma inscrita disse que vai mandar um vídeo aqui falando sobre a floração dela que explodiu. Ela mostrou fotos. Aí você vê uma falainópolis que foi plantada. Eu plantei essa falainópolis aqui em vídeo. Olha a saúde, o desenvolvimento, duas hastes florais. Duas. Isso aqui é o resultado de uma boa adubação. Uma adubação perfeita. O meu kit de adubo promove 17 nutrientes para essa planta. Ela se sente apta para florescer. Entendeu a jogada? Olha só. Duas hastes florais. Agora, a minha giganta, que eu botei, já saiu dali do vaso transparente e veio para o definitivo. Isso aqui não é um vaso. Isso aqui é um balde. Não tem um balde, aquele balde de pegar água. É um balde que eu tirei a alça e coloquei aqui. Porque como ela é uma orelha de elefante, que o pessoal chama, aí ela cresceu tanto que botou um filhote. Não foi duas plantas. Olha, é um filhote. Ela pariu. Aí o filhote botou haste floral e a mãe botou haste floral. Uma planta com mais duas hastes florais. Olha o enraizamento. Olha o enraizamento. Isso aqui é resultado de uma boa adubação. Entendeu a jogada? Olha a saúde da planta. Isso é uma falainópolis. Essa aqui foi uma fortuna. Essa primeira aqui era aquela barata de R$ 80,00 do supermercado. Essa daqui foi uma fortuna. Comprada em exposição, tá? Então ela vai para o definitivo. Depois que sai do descartável. Só que uma inscrita aqui pediu para que eu ensinasse ela a fazer um coquedama. 16 minutos de vídeo. Pelo amor de Deus. E eu fiz. Comprei um pacote de fibra de coco e fiz um coquedama aqui. Fiz um coquedama. Que tá aqui. Gente, não é para eu estar saindo. Que não foi esse. Eu gosto de mostrar o que eu estou fazendo. Eu fiz o primeiro coquedama. E foi esse daqui. Eu fiz em vídeo. Em vídeo aqui. Tem vídeo no canal para provar. E fiquei impressionado. Isso aqui é fibra de coco. Só. Olha para aí. Olha o enraizamento. Olha a haste. Floral. Olha como eu queria que tivesse duas. Olha só. Que coisa linda. Olha o enraizamento. Olha o desenvolvimento da planta. Olha o enraizamento. Isso é fibra de coco. É claro que os meus adubos estão presentes. Que eu pulverizo toda semana. Mas olha só. Perfeito. A orquídea ama. Ama a fibra de coco. De um jeito que você não queira imaginar. E agora para largar? Olha o B.O. Ai. Vamos lá. Aí sobrou fibra de coco. Eu fui e peguei outras. Olha para aqui. Foi a sobra da fibra de coco. Eu peguei uma falainópsia. Coloquei aqui. E olha o enraizamento já. Aquela dali foi plantada um mês antes dessa. Entendeu? Eu olhei. Disse o pacote de fibra de coco ali. Eu digo. Vou botar mais uma. Botei mais uma. Olha só. É por isso que o enraizamento dessa não está igual àquele. Porque essa daqui foi feita um mês depois. Isso tem o quê? Seis meses? Mais ou menos. Não sei. Tem vídeo no canal aqui mostrando. Olha para isso. Três hastes florais. Três hastes florais. Todas as minhas falainópsia estão aqui. Explodindo de flores. Olha para isso daqui. Perfeito. E no próximo vídeo. Porque está longe. O meu faz tudo. Está longe e faz tudo. Foi tomar banho. Ah. Foi tomar banho. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui a experiência que eu fiz de cascando. No próximo vídeo eu mostro. Três hastes florais. Olha para isso. O resultado de uma boa adubação. Uma falainópsia de supermercado. Com três. Três. E ela vai florescer ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui. Você vai ficar encantada. Isso é resultado de uma boa adubação. Óbvio. E agora? Como é que se faz para largar isso? Porque tem que ter o maior cuidado com essas hastes, né? Pois é. Então é isso que eu tento promover para você. Uma boa adubação para as suas plantas. Não é esse o resultado que você quer, sua boba? Então pronto. Então entre em contato comigo. Você vai cair? Vai não. Fica aí bonita. Pronto. Então ela gosta de fibra de coco. Por este motivo. Eu. Por este motivo. Eu confeccionei. Esse vasinho aqui, ó. Sofisticado. Lindo. Porque lá fora, quando você compra, você compra com arame aparente. Nós colocamos o arame para dentro. Entendeu a jogada? Você bota a sua falenopse aqui. Prende. E já tem vídeo no canal fazendo isso, tá? E no próximo vídeo eu vou plantar num desse. Pronto. No próximo vídeo eu vou plantar num desse. Então por fora. Quem olha de fora só vê assim, ó. Olha só que charme. E eu tenho para mandar isso aqui para você. Isso aqui é uma bobagem, tá? Vende em todos os lugares. Não sei se vende assim. Mas se você quiser, eu mando para você. Olha só. Você coloca sua falenopse aqui. Bota o pendurador. Olha o charme. Ah, é. A minha que estava ali, está ali. Já botei no lugar definitivo. Olha só. Govaiama. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos plantar a nossa orelha de elefante. Deixa eu botar isso aqui bem longe para não acontecer nenhum acidente. Olha só. Na rifa. Na rifa. Eu vou colocar duas dessa. Duas dessa. No primeiro lugar. E uma no segundo lugar. Entendeu? Porque eu sou miserável. Não vou abrir mão das minhas orquídeas, não. Eu ganhei da minha cliente. Eu ganhei da minha cliente. E vou ficar com algumas sim. Lógico, para mim. Foi presente. Olha o tamanho da folha. Perfeita. E eu já fiz a limpeza. Tirei as raízes que estavam escuras. Olha só. Já fiz a limpeza para adiantar o nosso processo. Ok? Nós vamos colocá-la no coquedama. Vamos colocá-la porque ela gosta da fibra de coco. Para isso nós vamos usar o nosso elástico famoso. Elástico de caçola. Aquele que a gente amarra a caçola. Ó. Eu gosto muito desse moço. Porque na hora de dar o novo você não precisa chamar ninguém para fazer isso. Você mesmo faz. Ok? Cadê? Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Para deixar ele pronto. E para isso nós vamos usar a nossa... Ah, voltou. Vamos lá. Vai novamente, por favor. Pega essa falainópolis primeiro aqui. Eu tenho os vídeos na internet. Preste atenção. Tem muita gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está na ponta. Cuidado com ela que ela está com o bebê. Não. Está no seu vaso. No seu vaso. Isso. Tem uma galera aí fazendo propaganda de um produto que é fantástico para a haste da falainópolis. Olha a dica. Calma. Esta daqui foi a que eu coloquei nesse vaso sofisticado que eu fiz. Olha só. Só observa. Olha esse tamanho. Olha se a planta gostou. Era bom que tivesse uma raiz explodindo aqui por fora para mostrar. Porque a gente plantou recente. Plantei aqui em vídeo. Olha a saúde da planta. Será que ela gosta de fibra de coco, hein? Olha só. E o substrato que foi colocado aqui dentro foi o substrato dela. A gente tirou do vaso e reaproveitou o substrato. Olha só. Tem uma galera aí vendendo um produto, uma pastinha, que é para ser colocada na haste floral. Entendeu? Aí foi o que eu pensei. Inclusive o meu amigo Gustavo Góes, do canal Falando da Opse Mania, ele vende essa pastinha. E essa pastinha, pelo que eu vi, pelo que eu li da composição dela, o forte dela, o forte dela é nitrogênio. O nitrogênio que é o responsável pela construção dos tecidos. Olha aqui o nitrogênio. Vai junto no meu kit de adubo. O meu kit de adubo tem nitrogênio. Riquíssimo. O melhor adubo do mercado. Rico em nitrogênio. Está aqui. Que eu fraciono e mando para você no kit de adubo. Foi o que eu fiz. Peguei aquela palhinha. Não tem aquela palhinha? Essa palhinha aqui, olha. Está vendo essa palhinha da haste da falenopse? A resenha da internet é essa. Você pega essa palhinha aqui com a unha. Com essas unhas horríveis, amarelas de terra. Você pega isso aqui, olha. E de casca. Tira essa casquinha aqui, olha. Com cuidado. Vai e puxa. É uma pele. Você puxa essa pelezinha e aplica a pasta. Essa pasta que estão vendendo. Aí daqui ou sai uma haste floral ou sai uma nova planta. Um bebê de falenopse. Foi o que eu fiz. Arranquei essa haste floral, essa pelezinha. Arranquei. Peguei uma gota do bonitão aqui. Botei aqui, melei bastante, né? Melei, melei, melei bastante assim com cotonete. E recolhi a planta. Deixei ela lá uns três dias para secar bem. O que foi que aconteceu? Olha o broto. Olha a haste floral vindo. Olha para isso. Então, O meu kit de adubo, sem dúvida nenhuma, é perfeito para você. Não se corta mais haste floral. Não precisa. Você tira essa palhinha aqui e coloca uma gotinha do meu adubo, que é rico em nitrogênio. Ou compra o do Gustavo, tanto faz. Não tem, não faz, isso não vai fazer diferença. Ou compra o dele, ou compra o meu. Ou se você já comprou o meu kit de adubo, está aqui o nitrogênio, a sua boba. Arranca essa palhinha aqui, coloca aqui, ó. Vem outra. Perfeito. Realmente funciona. A pasta realmente funciona. O meu adubo realmente funciona. Está aqui. Ó, a haste velha. Fala aí, Nopes. Coloque lá no lugar com calma, com esse bebê, com esse brotinho aí, que isso aí é mesmo que ouro. Pessoal, boba. Então, vamos lá. Então, já que a orquídea fala aí, Nopes, gosta tanto de fibra de coco, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um coquedama com a orelha de elefante que eu ganhei agora. Olha para isso daqui. Eu vou botar uma, duas. É claro que eu vou botar as menores, porque eu tenho um olho grande. As que eu ganhei, eu separei as maiores para mim. E as três menores eu vou mandar para você. Aí você vai lascar a adubo para ela poder ficar desse tamanho. Então, eu vou botar duas na caixa do primeiro lugar. Então, vão ser oito normais e duas orelhas de elefante. E na caixa do segundo lugar, que são cinco falen Nopes, vão quatro normais e uma dessa. E junto vai os adubos e os produtos que eu ganhei do emporo das orquídeas. Eu vou dividir com você, porque a Farama mandou e eu vou dividir com vocês. Outra coisa, quem quiser comprar essa moça aqui, entra em contato comigo que eu passo o número da moça. Tá bom? Para você comprar a sua falen Nopes gigante. Bora lá, deixa de enrolada, 26 minutos. Olha cá. Para isso, eu já desfiei, eu mesmo desfiei, fui eu, dessa vez fui eu mesmo, essa fibra de coco. Adriana, como é que a gente faz com essa fibra de coco? Você pega o coco, você pega essa fibra aqui e você coloca na água, você coloca no balde, cobre com água e deixa lá por um dia. No dia seguinte, você tira aquela água e bota uma água nova. Faz isso por dez dias para tirar uma substância que faz mal, realmente queima a raiz das orquídeas. Depois disso, você bota para secar e você vem aqui, ó, e desfia assim. E esse mão da areola aqui eu já desfiei para adiantar nosso serviço. Por que é bom desfiar? Porque você é uma princesa, a sua mão é delicada. Você não vai conseguir... Oi? De novo? Bom, lavado de moto. O menino faz tudo, tá super feliz, porque trabalhou tanto comigo, trabalhou tanto comigo e eu pago muito bem, porque eu sou um excelente patrão. Ele conseguiu comprar uma moto. Todo dia, tem um mês, e todo dia ele lava a moto, é sério. Então vamos lá. Ó, tá aqui, você desfia ela todinha, porque você é uma princesa. Se você não desfiar, vai ficar dura a sua mãozinha, não vai conseguir, entendeu, fazer a bolinha. E ela desfiada assim, ó, fica bem mal, bem... Adriano, eu vou fazer isso com esfagno? Fica por sua conta, tá bom? Eu tô mandando você usar fibra de coco. Vai na feira e compra o... Compra o coco ralado para fazer tapioca e pede a casca para o rapaz. Pronto, vamos lá. Aqui, ó, aqui a fibra de coco que eu já desfiei. Tá vendo esse pozinho aqui que fica? Não joga no lixo não, tá? Coloca nos seus vasos de samambaia, elas vão amar. Olha só, já desfiamos ele todinho. Aqui, não sei se eu vou usar todo. Vamos abrir, assim, ó, bonitinho. A gente abre, faz uma bola. Isso aqui é super fácil, tá, gente? Ó, tá vendo como fica fácil para a gente manusear? Super fácil. Vamos lá, para cá. Aqui. Você faz assim. Quando você tiver certeza que você não está vendo mais o fundo da mesa, é o momento certo. Então, vamos botar, porque ela é grande. Eu vou fazer um coquedama gigante, tá? Olha só. No próximo vídeo, eu vou te dar uma... No próximo vídeo, não, na próxima semana, eu vou te dar uma super dica. Super, para você fazer a coquedama pequenininha. Tem uma novidade para você. Depois, vamos logo nos concentrar aqui. Olha só. Fizemos aqui a nossa cama, ó. E como eu quero um coquedama grande, eu vou botar o resto logo todo de uma vez. Pronto. Eu quero um coquedama gigante, uma bola gigantona. Fecha, assim. Certificando-se aqui no meio. Tem que ter mais do que nas beiradas. Então, a gente pega um pouquinho, vai botando aqui, ó, no fundo. Pronto. Tá bom? Tá bom. Fibra de coco. Faz essa bola aqui, ó. Pega a sua planta e coloca ela no meio. Ó, é só você fazer isso aqui, ó. Junta aqui. A planta não vai sentir. E coloca aqui no meio só as raízes. Adriana, não vai botar substrato? Nada. Eu não vou botar nada. Se ela gosta de fibra de coco, ela vai levar fibra de coco no quengo. Olha só. Faz isso. Botou no meio? Aí você vem com a sua mãozinha aqui, ó. E vai juntando. Entendeu? Ó. Vai juntando, assim, ó. As beiradinhas. Só cobrindo as raízes. Mais nada. Adriana, essa bola vai ficar grande, a minha mão é pequena. Eu não vou conseguir. Vai. Fica aí. Tá? Ó. Aqui, ó. Você não precisa nem tirar da mesa. Não precisa nem tirar da mesa a planta. Vai juntando todas elas. Ó. Juntou. Quando você conseguir juntar, ó. Ainda tem aqui essa parte. Então, vem pra cá essa parte. Ó. Não tirei nem da mesa. Se quiser tirar, pode. Tá? Mas deixa aqui na mesa pra facilitar o seu trabalho. Pronto. As folhas estão todas pra fora. Cobrimos só as raízes e ponto final. Nesse exato momento, você vai pegar aquele elástico de caçola. Adriana, e a minha caçola vai ficar folosada? Porque eu comprei pra amarrar a minha caçola. Pra reforçar a caçola. Deixa a caçola pra lá. Precisa nem de caçola. Ó. Aqui. Pega aqui o elástico, ó. Prenda assim, pra não soltar, ó. Tá vendo? Vem o que eu fiz. Pra você não pedir ajuda a ninguém, ó. Você bota aqui entre os dois dedos e faz isso. Dá umas duas voltinhas, pronto. Daqui ele não sai. Entendeu, né? Aí você vem aqui, ó. Depois que você der duas voltas, acabou. Ó. Aí você passa aqui pelo fundo, pra não soltar o fundo. Ó. Esticando o elástico. E passa pela lateral. Pronto. Acabou. Não vai cair mais nada. Entendeu, né? Segura aqui o elástico. Entendeu, né? Nesse exato momento aqui, você pode dar quantas voltas você quiser. E o telefone ficou troncho. Vamos lá. 31 minutos, besteira. Aí aqui, ó. É só você pegar e ir fechando a coquedama. Tá vendo? Ó. Do jeito que você quiser. O elástico é bom, porque você não precisa chamar ninguém. Entendeu? Não precisa. Pra dar o nó. Por quê? Quando a gente usa cordão ou nailo, a gente sempre tem que chamar alguém. Vem aqui, bota o dedo aqui. E a gente tem que entender. A gente, às vezes, fica chateado porque pede ajuda pro pessoal de casa. E o pessoal de casa faz cara feia, deixa pra depois. Mas a gente tem que entender que quem gosta de orquídea somos nós. Entendeu? Então, a gente tem que facilitar o nosso cultivo. Então, o elástico é pra facilitar o cultivo. Tá bom? Então, vamos passar por todos os lados pra nos certificarmos... Eita, nem sei se eu falei certo. De que está tudo bem. Ó. Tá aqui preso, ó. Daqui não sai. Entendeu? Então, a gente vai passar por aqui. Bota lá de cabeça pra baixo. Se for o caso. Pra prender em todos os lados. Ó. O dedo não. É só a fibra de coco. Essa bola ficou grande. Então, você não vai precisar fazer mais nada. A ideia do coquedama é a planta ficar flutuando no seu jardim. Ó. Presta atenção. A ideia do coquedama é justamente essa. Da planta ficar ali flutuando. Como é o caso dessa daqui, ó. Que você está vendo. Dessa daqui que você está vendo. Entendeu? Mas eu vou te dar uma super dica. Essa bola grande aqui. Ela vai ficar flutuando. Mas se você quiser fazer uma coisa mais bonita. Você pode diminuir este coquedama. E eu vou te dar uma super dica. Nos próximos vídeos. Porque eu estou mandando confeccionar uns... Uns cachepôs diferentes. De fibra de coco. Pra você usar com o coquedama. Ok? Mas isso é pro próximo vídeo. É uma coisinha de cada vez, tá? Uma novidade de cada vez. Uma cliente minha disse. Adriano. Toda vez que você mostra um produto. Eu fico todo... Pronto. Ó. Está aqui, ó. Nem soltou. Entendeu? Então aqui já está bom pra mim. Eu pego de um lado. Pego do outro. Ó. Pronto. Segura as duas. Vem cá. Que bonita. Nesse exato momento. Você corta. Ó. E dá o nosso nozinho. Quando você usa elástico. Você não precisa chamar ninguém. Ó. Porque o nó não volta. Não desfaz. Entendeu? Esse elástico é maravilhoso. E ele fica quase invisível. E se você quiser que ele fique mais bonito. Quando você for comprar esse elástico. Você compra ele marrom. É porque a moça daqui da loja onde eu compro. Ela é teimosa. Mas eu já mandei ela trazer marrom. E ela só traz preto. Você pode comprar marrom. Vai ficar invisível. Adriano. Essa bola não ficou uma bola. É. Mas é a bola que tem que fazer. É você. Nesse exato momento. Delicadamente. Você vai fazendo isso. Moldando. Ó. Tá vendo? A fibra de coco. Ela vai criando forma. Olha só. Tá vendo? Agora sim. É uma bola. Ó. Também. Se você não conseguir fazer uma bola redondíssima. Não tem problema. Não tem problema. Porque o importante é o resultado que vai ter depois disso. Tá bom? O quanto a sua planta vai gostar. O enraizamento. Adriano. Você não colocou substrato. Não colocou bolinha. Para você ver o poder dos meus produtos. Entendeu? Porque não precisa estar na planta. Eu não faço a pulverização semanalmente. Então pronto. Olha só. Pronto. Fizemos a bolinha. Ok. Prontinho. Olha só. A falenopse gigante. Olha para isso daqui, gente. Que coisa. Olha para isso. Já pensou isso pendurado no seu jardim? É possível. Comprar a nossa rifa que vai dentro dela. Se você não for o ganhador da rifa. Você entra em contato comigo que eu passo o número da moça. E ela está fazendo uma super promoção nessas plantas, tá? Olha só. Orelha de elefante. Falaenopse gigante. Aí agora aqui no momento. Agora aqui. Você vai usar esse arame. Que é o arame mais durinho. Um arame mais duro possível. Que eu não consigo deixar ele reto de jeito nenhum. Eu não tenho a mão muito boa para essas coisas. Eu não tenho a mão para artesanato não, tá gente? Fica aí que ainda tem floração para mostrar. Terminou o vídeo não. Ai. Pronto. 35 minutos de vídeo. Eu acho que os meus vídeos eram para ter uma hora. Vou mentir. Olha só. Naturalmente. Preste atenção. Essas plantas, todas elas, já tem uma frente. Que ela mesmo, provavelmente... Ó, se você olhar aqui, desse lado, isso é como se fossem as costas. O contrário, ó. Isso aqui já é uma frente. Tá entendendo? Então, provavelmente, esse lado aqui da planta estava virado para o sol. Então, é a planta mesmo já se projeta para o sol. Mas, quando a gente compra uma planta, que a gente olha de um lado, a gente vê as costas e do outro lado vê o rosto. A frente da planta, vamos chamar assim. Tá? Então, onde é que a gente bota o arame? Nas costas da planta. Ok? Porque ela vai ter sempre essa inclinação para frente. Então, aqui, ó. É muito simples. Ele ainda está reto. Você só enfia por aqui, ó. Nas costas da planta, ó. Vai enfiando, ó. Não se preocupa. Você vai encontrar o fundo. Você vai encontrar. E eu não vou passar essa vergonha aqui em vídeo. Ó. Ó, vai devagarinho. Ó. Saiu. Olha ele aqui. Prontinho. Aqui no fundo, você tem que fazer uma dobra, ó. Com seu alicatezinho. Ó. Você faz uma dobra assim, um gancho. Vira ele para cima, ó. Porque aqui você vai empurrar ele de volta, ó. Pronto. Está preso. Daqui ela não sai. Entendeu? Falando, ó. Para você, gigante. Aqui você pode colocar um porta-dubo também. Não tem nenhum aqui por perto. Não tem nenhum. Não tem. Bobagem. Entendeu? Vamos superar isso. Pronto. Você pode enfiar o porta-dubo aqui. Aí quando você molhar, o adubo vai entrar aqui no coquedama. Falainópsis gigante plantada no co... Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha para isso daqui. Entre em contato comigo. Fala comigo pelo WhatsApp, que eu passo o número da moça para você comprar. Falainópsis gigante. E dentro da caixa, nosso prêmio da rifa, vai duas delas para você. Do primeiro lugar e uma para o segundo lugar. Perfeita. Mas o trabalho é executado com perfeição. Vou me despedir, não. Mentira. Vou mostrar a floração. Ai, meu Deus. Que vídeo longo, Adriano. Que besteira. Fica aí. Eu vou mostrar a floração para a gente encerrar esse vídeo. Ah, minha bonita. Essa planta linda. Essa... Quem é você? Eu consigo ver. O anhã. Nossa, a linda o anhã. Eu sou apaixonado por essa planta. O que é que acontece? Nesse momento aqui, quando você tira a sua planta do local para admirar a floração, você vê que tem uma haste seca. Olha ela aqui. Você vem aqui e corta. Para ela ficar mais bonita ainda. Tem outra. Tem não. O que é que acontece? Achei essa coisa mais linda. Olha para isso. Adriano, ela veio troncha, aleijada, veio, gente. Ela veio com defeito de fabricação. Adriano, o que foi isso? Uma anomalia, uma doença. Falta de adubo não foi, de jeito nenhum. Mas, às vezes, acontece dela vir com uma pétala a menos. Ou de vir com as sépalas menores. Sabe? Acontece. Isso acontece com a gente também, né? Tem dia que a gente acorda com a boca inchada de uma picada de um inseto. Ou, sei lá. Mas, não é por isso. Não é porque ela veio sem uma sépala. Faltou uma sépala nela. Que a gente vai deixar... Olha para isso. Faltou uma sépala. E ela ficou linda. Ela ficou perfeita. Mesmo com este probleminha, ela ficou lindíssima. A nossa Uã e Iã, ela veio, na verdade... Agora que eu estou me dando conta. Ela veio sem o labelo, gente. Olha só como foi que ela veio. Sem o labelo. Bonitinha. Foi sem o labelo que ela veio, minha gente. Olha para isso. Que coisa linda. Olha como ela veio toda troncha. Sem o labelo, sem uma sépala. Veio toda troncha, bichinha. Mas, não. É por isso que a gente vai deixar de amar. Não é. De jeito nenhum. Olha só. Que coisa linda. Ela ficou tão linda que vai ser a capa do vídeo. Vamos fazer a capa do vídeo? Assim, olha. Outra. Sem cobrir o meu rosto, mulher. Prontinho. Catlea Uanha. Olha a torceira. Uma planta bem alimentada. Vocês já viram a floração dela? Linda a floração. Isso aqui eu acho que foi resto mesmo de floração, coitada. Mas veio bonitinha, gente. Olha para isso. Adriana, isso é uma... Vai saber o que foi que aconteceu. Foi alguma coisa aqui dentro que ocasionou isso daí. Como é que eu vou saber? Não vou, nem você vai, entendeu? Não foi falta de nutrientes. Isso não foi. Catlea Uanha. Olha como ela veio linda, gente. Ela veio até mais bonita. Uma planta bonita essa dia. E eu plantei essa moça em vídeo. Olha o enraizamento da planta. Eu plantei essa orquídea aqui em vídeo. Eu só fiz tirar o torrão, botar aqui, ó. Do jeito que eu ensino. Você só tira o torrão. Coloca na madeira. Pronto. Acabou-se. Tira metade do substrato. Deixa metade. Presa com um cordãozinho invisível, ó. Catlea Uanha. Linda com esse defeitozinho maravilhoso. Eu vou fazer outra foto. Um beijo no coração de vocês. Nesse vídeo longo. Besteira, é bobagem. Superem, né? Nesse vídeo longo. Gente, vamos comprar a rifa, tá? Precisamos vender a rifa. O sorteio será dia 7. Domingo, às 4 horas da tarde. Ok? Espero por todos vocês. Que foi, minha filha? Um beijo. Meu Deus. Um beijo. Chegue, segue. Vamos se despedir. Chegue. Ô, seu rei, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Um beijo no coração de vocês. Não é? Tchau, gente. Qualquer coisa, entre em contato comigo através do número de WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.